Música No mês de setembro desse ano, a balança comercial brasileira fechou com superávit de 3 bilhões e 800 milhões de dólares. O acumulado de janeiro até setembro foi superior a 36 bilhões de dólares. Já no setor agropecuário, três estados são responsáveis por mais da metade das exportações. E para detalhar esses números, a gente recebe aqui agora o assessor de inteligência comercial da CNA, Pedro Neto. Pedro, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, André. Realmente, como você disse, no mês de setembro o salto comercial brasileiro continuou crescendo em relação aos outros meses, como tinha acontecido no restante do ano. Nesse mês, a diferença que teve foi que a gente diminuiu as nossas exportações e as nossas importações. As exportações brasileiras caíram de 16,2 bilhões de dólares para 15,8, uma queda de uns 2%. Só que as importações caíram ainda mais, elas caíram de 13,2 para 12, 9% de queda. E como então as importações caíram mais que as exportações, o nosso saldo comercial cresceu, chegou a 3,8 bilhões e esse foi o maior saldo comercial em uma década. Desde 2006 a gente não tinha um saldo tão grande para um mês de setembro. E por causa desse resultado positivo, o nosso saldo comercial acumulado, a soma de todos os saldos comerciais que a gente teve nos meses, continuou crescendo e chegou a, como você disse, 36 bilhões de dólares. 36 bilhões que é o recorde para os nove primeiros meses do ano. Nunca antes, desde o começo da série histórica, em 89, o Brasil teve um saldo comercial tão grande no mês de setembro acumulado. E quando você vê nesse gráfico aqui, André, você percebe que o comportamento desse saldo foi um pouco diferente nesse ano em comparação com os últimos anos. Se você olha ali para 2013, 2014, primeira metade de 2015, o saldo comercial sempre ficava ali próximo ao zero, no negativo, na verdade, mas não se mexia tanto. Agora em 2016, não. O saldo sempre foi positivo, foi acumulando mês a mês para chegar nesse resultado recorde aí. Por que isso aconteceu? Tem vários motivos. Um deles, um dos principais, na verdade, é aquela alteração que você teve no dólar a partir de meados do ano passado, que é quando as exportações começam a crescer e o saldo também, com essa desvalorização do real, a valorização do dólar, o nosso produto ficou mais competitivo no exterior. Além disso, você teve umas outras causas específicas. Por exemplo, no começo de 2015, teve aquela greve dos caminhoneiros que diminuiu e dificultou o escoamento da produção brasileira como um todo. Isso atrapalhou as exportações, atrapalhou o saldo, mas, de qualquer forma, o nosso saldo chegou a esse recorde agora. Agora, qual é o papel do setor agropecuário nesse resultado aqui, Pedro? O setor agropecuário tem um papel importantíssimo para esse resultado. Quando a gente considera só os produtos que estão no acordo agrícola do OMC, isso tira, por exemplo, os produtos como celulose, que são mais beneficiados, mas que estão dentro do agronegócio, quando a gente desconsidera isso, considera só o acordo agrícola, a gente percebe que a gente tem ali 40% das exportações brasileiras nesses produtos. Esse valor varia um pouco de mês a mês. Na época da safra, da primeira safra de soja, de milho, esse valor chegou a 45% das exportações, depois caiu um pouco, mas, de qualquer forma, é um valor recorde, a gente já teve 57 bilhões de dólares de exportação desses produtos. É até mais que aquele saldo acumulado, mostrando que o Brasil só tem esse recorde por causa do agro. Perfeito. Agora, Pedro, como é que essas exportações se distribuem, se dividem no nosso território brasileiro? Cinco estados, na verdade, têm 75%, 3 quartos de tudo o que o Brasil exportou desses produtos do acordo agrícola do OMC, desses produtos agropecuários. São Paulo e Mato Grosso têm mais ou menos um quinto dessas exportações cada, são primeiro e segundo, respectivamente. Depois a gente tem Paraná e Rio Grande do Sul com 13%, a diferença é bem pequena, o Rio Grande do Sul tem 12,9% e Paraná 13,1%, por isso Paraná vem na frente. E, para fechar esse top 5, digamos, você tem Minas Gerais com 8% das exportações. Agora, quando você abre por produto, para ver quais produtos são os principais de cada um desses estados, a gente consegue perceber tanto a diversificação da nossa pauta de exportações, quanto a importância da soja e dos seus derivados. Quando a gente olha ali São Paulo, por exemplo, você tem o açúcar em bruto, representando 42% das exportações agropecuárias do estado, isso vai dar uns 5 bilhões de dólares, 5,1 bilhões de dólares. Além disso, você tem os sucos de frutas, principalmente o suco de laranja, que é muito forte no estado, e a soja em grãos ali com um décimo das exportações de São Paulo. Agora, quando a gente abre Mato Grosso, por outro lado, que é o segundo colocado, a soja em grãos representa 51% das exportações agropecuárias do estado. O milho tem 19, quase um quinto, e o farelo de soja 15%. E já quando a gente vai para o Paraná, a gente também tem uma importância da soja, do farelo de soja, mas da carne de frango também. O principal produto é a soja em grãos, com 36% das exportações. O segundo é a carne de frango, com 21%, isso vai dar ali em torno de 1,6 bilhão de dólares, só de carne de frango. E o farelo de soja tem mais 12%, demonstrando a importância do complexo soja, mas também demonstrando que cada estado e cada produtor rural brasileiro, no fundo, tem uma importância para esse saldo recorde que a gente teve no ano. A gente não teria aqueles 37 bilhões sem esses três estados, e sem todos os outros estados brasileiros, cada produtor que tem produzido, abastecido o mercado interno e exportado para alimentar o restante do mundo. Perfeito. Esse foi o Pedro Neto, assessor de inteligência comercial da CNA, nos falando um pouco a respeito sobre exportações e importações, o salto da balança comercial brasileira aqui no Jornal do Produtor. Pedro, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.